A Prefeitura de Governador Ladares convoca os candidatos faltosos dos residenciais Ibituruna 1 e 2 para finalizar o processo de designação das unidades. Quem não comparecer no prazo será substituído por candidatos reservas com dossiês aprovados. Deixa eu chamar a Vivian Dias para contar aí sobre moradia, né Vivian? É isso mesmo, viu Nico? Os candidatos precisam ficar atentos aos prazos para que possa realizar o sonho da casa própria, viu? A Secretaria Municipal de Planejamento, por meio do Departamento de Habitação, convocou os candidatos com o objetivo de finalizar o processo de designação dessas unidades. A convocação foi feita pela Prefeitura no Diário Oficial do Município no dia 25 de novembro. Os titulares faltosos devem comparecer ao Departamento de Habitação localizado na Rua Prudente de Moraes, número 660, no centro de Governador Valadares, no período do dia 28 de novembro até o dia 1º de dezembro, mediante apresentação de documentação pessoal. O atendimento será até meio-dia e na terça-feira, né, ontem no caso seria até de 29, quarta-feira hoje e na quinta-feira amanhã, no caso de 10 às 5 horas da tarde. Vale ressaltar que somente os titulares e os cônjuges serão, né, constatados no dossiê e poderão realizar a designação do apartamento que irão adquirir. E o não comparecimento, né, até amanhã, no caso dia 1º, implicará automaticamente na substituição desses candidatos por outros reservas com dossiês aprovados por ordem de aprovação, Nico. É, demorado esse processo, né, Vivem? A pessoa, na hora de pegar ali a parte final, a pessoa não comparecer, é triste, né? Vamos ficar atentos aos prazos aí, gente. Isso é, essa pessoa tá por aqui ainda, né? É, porque a quantidade de gente que imigrou pra outros países, especialmente Estados Unidos e da América, nesse ano, não é brinquedo não, tá? Vou te contar um negócio. Obrigado, Vivian Dias, daqui a pouquinho você volta aqui no IBGE. É, ué, se você tiver em Valadares, né, não tiver desistido de nós ainda, faz favor, vai lá exercer o seu direito, né, de ter o seu imóvel, né, sua moradia, é tão sonhada a moradia, como bem disse a Vivian Dias. Interessante desse negócio da pessoa tá aqui embora, é, o rapaz tava trocando lá pra mim, geral, aquele registro de descarga, trocou na terça-feira e falou assim, eu vou deixar aberto aqui uns sete, oito dias, semana que vem eu volto, se não tiver vazando aí a gente só colocar a cerâmica. Aí não apareceu, sumiu. Mandei mensagem pra ele, não, pá, agora eu tô morando em Framingham. Falar, você tá brincando comigo aí, brinca demais, aí não, é.